Música Meu nome é Irinaldo Damiana Meu nome é Maria do Carmo da Silva Meu nome é Edson Eu me chamo Regina Tcheli El Rosano Música Aí eu pergunto, cadê o direito do cidadão brasileiro em si? Qual o direito que o cidadão tem nessa situação aqui? Essa situação aqui ó, tá vendo? Isso aqui é otimável, você vê assim, nessa situação que tá Pessoas morando nessa situação ali A gente completamente abandono De lixo pra tudo quanto é lugar Risco de doença Casa de zabano Não dá pra construir nesse lugar aqui E as pessoas vão construindo Porque a prefeitura não faz nada Quer dizer, tiram as pessoas Mas deixam o local da mesma situação Ou a pessoa volta no mesmo local Ou outra pessoa assume E constrói Não dá pra construir nesse lugar assim Porque é um risco enorme Desabalha, desabalha, vem embora tudo Essa aqui também Toda essa área aqui todinha Pode cair essa Vem cair nessa de baixo Vai virar um dominó Vem descendo tudo Mandei ofício Mandei tudo que posso imaginar Pra prefeitura Defesa Civil Já veio aqui e condenou as casas todas Mas Só manda Defesa Civil Só manda Jair ao Rio Faz orçamento Faz tudo mais obra A gente tem ameaça Tá com um processo No Ministério Civil Público Do meio ambiente Que quer remoções das casas Processou a prefeitura E quer que a prefeitura Tome a solução de tirar as casas Então Não dá assistência Nunca Tiveram bons olhos Com a comunidade E hoje Querem tirar Pra poder dar Dar espaço pra outros Que é pra Para as imobiliárias Então esse é o grande problema E a gente tá numa luta Numa batalha muito grande Não só aqui na nossa comunidade Como outras comunidades Tanto do entorno Como da Baixada De Jacarepaguá Como Arroio Pavum Canal do Anil Canal do Cortado Buscando de água Você não tá aqui Porque lá em cima Não tem água E as pessoas Tem que puxar daqui de baixo Mas tem que colocar bomba Não tá assim Não tá assim A água já está contaminada Com esgoto Porque lá em cima Não tem água Já tem Desde 1997 Que eu ligo pra central Pra ver essa situação De água aqui A pessoa em cima Não tem água Aí tem que colocar bomba Pra puxar água A água puxa daqui Tá sacerdotando de baixo Aí puxa ela pra cima Mas olha o que acontece A água tá contaminada Com esgoto De vez em quando As pessoas estão abrindo A bica E tá com cheiro de esgoto A água Fala aí pra ele O que acontece aí Muito eixo tudo Esse esgoto Tá tudo cheio Ele tá contaminando A casa da gente Tudo, tudo Tá horrível Sabe o que é horrível E horroroso Olha lá Aquele dali Aquele dali Aquele dali tá cheio Tá cheio Isso aqui Eu não sei se tá Eu não sei se tá Porque eu não sei se tá O que é logo Ah, mas aqui tá vazio Vazio que tá Meitado, tá vendo Tudo cheio Cheio Bom, esse esgoto A primeira vez Que nós fizemos ele Foi em 2001 Porque na verdade Nunca teve esgoto aqui O pessoal jogava Diretamente na vala Por trás das casas Só o tempo foi surgindo A comunidade foi crescendo Cada um tinha um caninho Aí tinha um caninho De 100 mil Que era precário Aí resolvimos fazer Na rua A gente mesmo Com custo próprio E se os moradores Não fizerem uma Como é que se diz Um mutirão Aqui você fica Dentro da lama direta Você tá vendo aí Como é que tá a situação Conforme o mangue Tá subindo As casas tão afundando A tendência é mexer de novo No esgoto Daqui a um chão Dez anos Aí fica a proliferação De doença Quer dizer Criança com sarna Criança com micose Porque de ficar metendo Pé nessa água suja Eu sentia que eles eram Muito ansiosos Além de ficar pelo beco Aqui ó Que não tem espaço Pra de lazer pra eles Só o beco Joga bola no beco Bola de gude no beco Pinhão no beco E siga no beco Fazer uma coisa Pra soltar Uma dessa criança Em 2000 Essa praça foi construída Mas o espaço Não tá apropriado ainda Melhorado Pra as crianças Precisa melhorar mais Não tem muito verde É banco quebrado Quando chove Toda água da cidade alta Que desce Invade aqui dentro Vira uma piscina Vira um lago E essa praça Que na minha opinião Deveria também ser coberta Porque quando chove Não tem onde criança brincar A praça tá jogada Já pedi Já pedi as autoridades Os aparelhos A Secretaria de Qualidade de Vida Eu tô pedindo Uns aparelhos de ginástica Pra botar Mas o nosso prefeito Só bota no asfalto Não bota aqui Essa é a hora do lazer Que nós temos Não tem condição De criar filhos Criança brincada E tá lá na mesa Na comunidade Tem aproximadamente Umas 3 mil pessoas E umas 1.600 crianças Só tem esse espaço Pra atividade de lazer Não tem outro espaço Um problema muito grande Em questão do lixo Porque o poder público Esqueceu a comunidade Ao longo de muitos anos E a coleta do lixo Veio de 98 pra cá Então você imagina Desde lá do meu bisavô Até o 98 Que todo o lixo Que era produzido Era jogado no meio ambiente Não tinha conscientização E o poder público Ainda não fazia o trabalho De coletar o lixo De incentivar as pessoas Não desejo nem tanto De separar o lixo Mas pelo menos De colocar no lugar Onde é pra ser coletado Só tem uma caçamba Só pra quantidade De pessoas que existe aqui Leva uma caçamba Não coloca a outra A que leva O lixo fica no chão E o acúmulo de lixo Põe na mesa da rua E volta Três dias Caçamba cheia de lixo E não leva Tem meio ambiente na favela Olha o lixo no lugar De lixo Vai ajudar a nossa cidade Nossa comunidade Aquele pé de amenda Aprantei junto com a menina Que trabalhava ali Aquele pé de coisa ali Aquele pé de coisa ali Aquele pé de coisa aqui A gente aprantemos Caia A gente aprantava de novo O carro passava por cima A gente aprantava de novo É uma sombra boa Né rapaz Num calorão desse Tem que ter uma sombra Bom dia Sejam muito bem vindos Pessoal Se liga aqui na minha sala Agora Chega pra cá Por favor Todo mundo Vem cá Dá uma chegadinha aqui Gente Venham Raízes Voz Foto Clube Vem todo mundo Ferma Rio Chega mais Perma Rio Chega mais Perma Rio Chega mais Amigos Bom dia a todos Me chamo Edson Sou um dos coordenadores Do Verdejar Hoje vocês vão conhecer Parte das trilhas Que nós estamos mapeando Aqui na Serra da Misericórdia Hoje a gente está inaugurando O nosso centro de educação ambiental Então meus queridos Boa sorte Boa caminhada Vão com Deus E quando vocês voltarem A gente está aqui esperando Qual é a nossa finalidade Limpar a comunidade Então nós fizemos uma caminhada Reciclando lixo Nós catamos garrafa pet Papel Até mesmo palitinho Porque isso também danifica a natureza Cada palitinho que é jogado E não é reciclado Enquanto as árvores são desmatadas Nós colocamos o gari comunitário Ficou seis anos, sete anos Aqui o gari E nós tínhamos quinze garis Palindo para todos Santa Margarida Que era pouco, né Mas foi uma conquista Para a comunidade Nós conseguimos empregar A pessoa da dignidade Principalmente a dona Carminha Que não escrevia, não lia O seu Juca Eu começo lá na Bacaxá Lá embaixo Tem umas cinco casas Para me fazer Depois dali Vou lá perto do Gregório Em cima Lá tem umas sete casas Que eu faço também Depois eu volto para aqui de novo Até oito horas Eu vou tomar meu café Depois volto para a pista de novo E encerro agora Mesmo com a Colubi Trabalhando aí na casa Eles apreciam Porque a Colubi É, por exemplo, assim Uma vez por semana Tá entendendo? E a Colubi Ela não limpa a calçada De morador É só na rua Entendendo? Então o morador Me paga uma merrequinazinha Limpa a calçada dele Tá sempre limpinha Eles gostam e eu gosto Caramba Só que isso aqui é uma reserva ambiental Isso aqui é um parque Isso aqui deveria dar sustentabilidade Dos animais que sobrevivem aqui Hoje nós temos alguns animais aqui Que buscam alimento fora Por exemplo Tem a lixeira ali Os animais saem daqui Para poder se alimentar na lixeira O pessoal vai, aproveita e Mal informado Acaba matando os animais Aí a ideia é essa Que se plante muito mais Arras frutíferas aqui Para que essas crianças Fiquem assim, ó Subir na árvore Pegar fruta Ter contato também Com a própria natureza Entendeu? Fazer o contato deles Com a natureza Para eles ajudarem a preservar Porque o que vai acontecer? Eles vão crescer E vão crescer Nessa de preservação Não vão ser Porque eles vão destruir Porque eu cresci no tempo Em que as pessoas Destruíam as árvores Estavam assim, ó Para fazer casa E vir no caminho inverso agora Fazer como que se plante Ou ao contrário Tirar uma casa E plantar árvore A gente está conscientizando As crianças Para que conscientizem Seus pais Que é melhor conservar Do que destruir Ou preservar Uma das principais ferramentas De trabalho do Verdejar Desde sempre São as trilhas da serra O trabalho que a gente tem feito Para atrair visitantes Mobilizar os moradores do entorno Mobilizar a opinião pública Mobilizar o próprio poder público Em prol Em torno dessa mata Dessa floresta Que é a última da nossa região Então a trilha Nos serve muito Tanto para a sensibilização Desses públicos Quanto para a informação Para a educação ambiental Que a gente consegue sensibilizar Atrair atenção Despertar a atenção das pessoas E aí a gente consegue fazer O trabalho de informação E formação A partir da educação ambiental E a comunidade Nos atendeu Aceitou A nossa caminhada E isso daí Não é uma caminhada Só de agora Vamos programar Que todo mês A gente saia Com a caminhada Pela comunidade Reciclando lixo Além de reciclar o lixo Vamos reciclar também O ser humano Que é o que a gente faz Na realidade a gente começou usando material reciclado Lata Lata velha Balde Tudo que a gente pudesse fazer barulho A gente usava Lata de tinta Bata de água Tudo Tudo que a gente pudesse usar Pudesse imaginar Que pudesse tirar o som Aí a gente Devido a esse trabalho Fez um bloco em 2007 O nosso total de crianças São 240 O total Mas o grupo que toca Que faz a apresentação São 16 A bateria São 28 O bloco Aí é todo mundo A ideia é essa Além de uma sustentabilidade Claro com esse projeto Uma ajuda para o meio ambiente A gente tem assim Vários tipos de plantas Ervas medicinais Que encontram ao longo do caminho Por exemplo A gente tem inhame Que é utilizado muito na nossa culinária Uma fonte de ferro Muito importante para a gente Tem couve Que as famílias também utilizam A gente utiliza na culinária No Vale Encantado Vocês vão poder utilizar lá E provar o suco que é feito A gente vê Tem caruru Aqui é o caruru Fazer uma comida também Que a gente faz também Produz Tem mamão Tem a banana d'água Que chama de banana nanica Tem a laranja da terra Você faz o doce Tira a raspa da casca E a própria laranja Você tira a parte do bagaço E faz o doce De laranja da terra Hoje a gente serviu Feijoada vegetariana Com abóbora com a casca Inhame com a casta Talo de brócolis Machixe Quiabo Cove mineira Com gergelim A laranja tradicional Uma farofa de talo de agrião Brigadeiro de casca de banana Doce de casca de abóbora Com coco O tom é delícia É sensacional E um sorro Aquele carnívoro Assim que não pode viver Sem um bifo no prato Eu tô achando isso aqui Sensacional Você não tá nem falando Você tá com medo Porque... Mas falei ali Eu tô acreditando Então de ter o útil O agradável Como eu sou a viciada Em cozinha Amo de paixão Sempre quis ser Uma cozinheira diferente Assim Que pudesse realmente É... Tipo trazer um bem Como eu sou nordestina Vida paraíba E sei Que lá a gente aproveita Tudo assim Sempre uma casca Do abóbora Uma batata Com casca E isso me incomoda Aqui no Rio de Janeiro Tem uma cidade tão grande Tão cheia de alimento Variado Nutritivo E a gente acaba comprando E jogando a metade fora O favela orgânico Começou na minha casa Botei ele pra funcionar Com 140 reais As mães multiplicadoras do projeto Acreditaram Uma menina de 30 anos Assim Porque eu fui super feliz E a gente começou a trabalhar Fazer as oficinas Assim Amadurecendo Inclusive hoje Esse evento Assim Que a galera de fora Teve a oportunidade De conhecer É um lugar sossegado É um lugar de paz É um lugar de tranquilidade É um lugar A musema pra mim É uma família A comunidade pra mim É uma família Você pode dormir De porta aberta Que ninguém vai mexer No que é seu Essa característica De estar se convivendo Praticamente em família Cada um se conhece Você vê não tem muro Nas casas Tudo é aberto É diferente de outros lugares Que a gente encontra Né O que eu entro aqui Já tá dentro de casa Passou mal Né Você tem um vizinho Pô A pessoa bate na porta Não se incomoda Leva pro hospital Leva pra onde quer que seja Né Então isso é uma das coisas Ah mutirão Se precisar fazer mutirão Faz mutirão Entendeu Ah é pra construção Pra bater uma laje Se for pra limpeza também Dá pra fazer isso Entendeu Então a ideia é É imobilizando mesmo É mobilização Não tem jeito É questão de De você ir conversando Você ir sensibilizando as pessoas Só não ajuda se não tiver Mas se tiver Eles só Vamos ajudar a Cristina Vamos ajudar fulano Eles ajudam mesmo É bom aqui Aqui é um lugar bom de morar E respeito legal mesmo Aqui eu Desde quando eu se mudei pra cá Eu tenho 10 anos aqui Eu não desejo sair daqui mais não Eu acho aqui um lugar muito bom Sossegado Tranquilo A comunidade é sempre protegida Pela comunidade mesmo A gente mesmo se protege Trabalhamos Fazemos tudo pela gente mesmo Tudo bem que a prefeitura Tem que fazer algumas coisas Mas quando ela não faz A gente mesmo Adiliza algumas coisas por aqui O respeito entre os vizinhos É a gente saber Respeitar o território de cada um Esse que é o respeito Que eu acho que é São pessoas decentes Que construíram o seu espaço Tanto é que cada um construiu Dentro daquele limite Que o outro sabe que é dele E ali Cada um criou o seu quintal Criou o seu Vamos dizer Seus jardins suspensos Suas plantações Sua cultura Suas hortas Apesar de poucas Mas são quintais abertos Que cada um cuida Do seu espaço E esses projetos Das casas Foram cada um fazendo De acordo com a sua necessidade E poder De financiar O primeiro pedaço Que eu construí Foi esse aqui Esse quarto Essa sala Aqui morava eu E meus três filhos Pra lá era terreno Vazio Não tinha nada Só tinha um muro Tinha cozinha? Não tinha Não tinha cozinha Só era aqui Aqui era lugar de dormir Era lugar de cozinhar Lugar de tudo Demorou muito Porque eu fazia um pedaço Aí parava Fazia um pedaço Saia para a água Eu não tenho amor a nada Mas a minha casa É a minha vida Eu sei o que eu lutei Pra chegar até aqui Em volta toda É musema Aqui também Tudo é musema Pra cá é a Barra Pra cá é a Freguesia Pra cá tem a Tijuquinha Também Quase todas as pessoas aqui Trabalham por aqui mesmo Entendeu? Raramente tem alguns Que trabalham mais distante Quem mais trabalha assim É Freguesia É Barra É Lebron Pessoal Muita gente trabalha aqui mesmo Porque tem comércio aqui na comunidade Eu também sou ando de bicicleta Não sei como é que eu sou barrigudo Acho que é por causa da cerveja Mas sou ando de... Altair vem muito de bicicleta Altair vem da casa dele pra cá de bicicleta Os atletas vêm de bicicleta Tem muita gente Pessoal que trabalha no mercado Mercado ali? Mercado Essa moça aí sou ando de bicicleta A grande vitória da comunidade Hoje o pessoal tem que orgulho de dizer Eu moro em Santa Margarida Não tem aquele negócio de marginalizar o local É intimidação É tipo uma intimidação Eu moro no Pombal Não é Pombal Você tem que dizer que aqui é Santa Margarida Pelo nome tão bonito Santa Margarida Eu chamo ele de Pombal Então hoje Você pode andar aí qualquer Perguntar pra quem Eu acho que você mora Não, Santa Margarida Com muito orgulho A Muzema Se eu tiver de sair daqui Da Muzema Não sei nem pra onde é que eu vou Não tenho plano De dizer assim Eu vou pra tal lugar Porque aqui lugar nenhum Me agrada A não ser que é a Muzema Amo Amo a Muzema Agora aqueles que nasceram aqui Que viveram aqui Que vivem aqui Esses não querem largar o lugar Esses amam o lugar E o importante é isso É você amar o lugar Meu sonho pro futuro É uma comunidade mais consciente É os projetos que a gente tem Que eles possam ser desenvolvidos Como modelo de sustentabilidade E ser ampliado em outras comunidades Que a gente pretende fazer Ou criar Ou contribuir Para um processo de transformação Da comunidade Pessoas do mundo inteiro Discutindo um ideal só Que é a economia sustentável A economia verde Então a gente tem Uma esperança Que não só melhore pra gente Pra comunidade Como pra outras comunidades também Dar apoio às comunidades E saber qual era o direito deles Porque eles tinham o direito da água O direito do saneamento O direito de ir e vir E a gente não desiste Onde as pessoas estão vendo problemas Na favela A gente tem visto soluções Onde as pessoas veem o lugar De exclusão de miséria A gente vê o lugar das oportunidades O ничего do mesmo A gente vê o lugar das oportunidades Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma